A CIDADE NO BRASIL E nos faça acreditar Num dia bom Pintado pelo som Nas notas musicais Melodias ideais A tocar no teu piano Ré, mi, fá, sal, fá, mi, ré, dó E faz o refrão E o verso a seguir Agora é para cantar Sem poder desafinar A magia está no ar para se espalhar até ao fim Caz uma canção Que eu te aqueça o coração E nos faça acreditar Num dia bom Pintado pelo som Nas notas musicais Melodias ideais A tocar no teu piano Ré, mi, fá, sal, fá, mi, ré, dó E tu canta aquilo E a tua voz Pega um dolar si E fica ao pé de nós Já cantar assim Nunca estamos sós Pintado pelo som Pintado pelo som Ok Faz uma canção A pensar na multidão Que nos faça imaginar Flautas no ar Violinos a soar Notas musicais Sinfonias ideais No balanço do piano Ré, mi, fá, sal, fá, mi, ré, dó Vá mais um verso E outro refrão E se estás a gostar Vem connosco já cantar Tensão-te agora Juntos somos tantos a rimar Faz uma canção Que eu te aqueça o coração E nos faça acreditar Num dia bom Pintado pelo som Das notas musicais Melodias ideais E para acabar num sítio bom Vamos subir só o meio Um, dois, três, quatro Faz uma canção Que eu te aqueça o coração E nos faça acreditar Num dia bom Pintado pelo som Das notas musicais Melodias ideais A tocar no teu piano Ré, mi, fá, sal, fá, mi, ré, dó Faz uma canção Faz uma canção Faz uma canção